Onde tiros no morto E pra que santos, é, esses tempos não são pra minha, minha Não vou te abrir daquele um outro dia Deus, 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 Deus Três dias num terreno abandonando ostentando com de vidas de um mundo Quantas vezes se levou nessa semana e essa história contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima Deus me subiu e morreu se afastando O seu sangue não é igual ao mundo Três dias num terreno abandonados tentando Onde fiz as duas Quantas vezes se leu nessa semana E essa história contava de do cima A verdade no rima, a verdade no rima A verdade no rima, a verdade no rima Pra que o que, vamos lá Pra que o meu irmão Pra que o meu irmão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal